Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, finalmente, agora a gente começou a ver a cara de jogos, né? Que já eram bons ali, e os seus sucessores parecem estar ainda mais incríveis Pois é, jovens, a gente tá falando de Sniper Ghost Warrior Contracts 2, tá? Ele tem um ponto aí extremamente forte que marca ainda mais o realismo de um dos jogos de tiro mais precisos dessa geração, né? E que inclusive também vai chegar pra Playstation 4 e Xbox One Até porque aqui, galera, a física do jogo tá impressionante, e muito precisa, né? Onde o jogador deve alcançar alvos aí de até 1km de distância Nesse segundo título, o jogador vai se encontrar em uma campanha dramática, ambientada em um Oriente Médio moderno E vai se deparar com um combate tático de alta pressão dentro do território inimigo Controlando o personagem Raven, o game é jogado em primeira pessoa E você se embarca em uma nova série de contratos em Qamar Que é uma região ali do Oriente Médio Que é praticamente sem lei, localizada ali nas fronteiras do Líbano e da Síria A sua missão é derrubar o sindicato de criminosos, né? E descobrir informações que podem colocar as coisas nos seus devidos lugares O sistema de combate do jogo foi completamente aprimorado, tá, galera? E como eu falei, a física tá um absurdo Dependendo da parte do corpo que você acerta o alvo, existe ali desmembramentos, né? E até detalhes impressionantes do crânio do inimigo explodindo Nesse novo trailer foi dito sobre a liberdade que o jogador tem na hora de decidir a sua forma de combate, né? Além do mais, você pode personalizar o seu arsenal na escolha de armas e itens de combate E o principal foco foi o sistema ultra-realista na mecânica de tiro do jogo, tá? Além disso, o game vai ter recursos prontos pra nova geração de consoles Incluindo ali visuais aprimorados, resoluções em 4K e telas de carregamento ali quase inexistentes, tá, pessoal? Tanto no PlayStation 5, como no Xbox Series X e até no PC, né? Dependendo do seu SSD E até foi dito que esse vai ser o melhor jogo da franquia Sniper Ghost Warrior até agora, hein? Pois é, galera O trailer foi anunciado ontem e a gente vai conferir isso junto agora Bem-vindo ao Kuomar Uma regiência jurídica do Middle-East Situada ao longo dos lebanes e as-syriãs Não é um destino de futebol Como Raven Contra-sniper-assassin Sua missão é assassinar o presidente B.B. Rashida E estabilizar o conflito político Guidado pela inteligência avançada Você vai completar 21 contratos mortos Across 5 diversos e treacherous regiões As you put a stop to Rashida's reign of terror To aid you in your assignment You'll have access to the most powerful sniper rifles in existence Able to take out hostiles with utmost precision From over 1,000 meters away Calibrate the distance Adjust for wind speed Allow for bullet drop Now breathe And squeeze the trigger Bullseye Survei your surroundings, Raven Satisfying as they are Headshots aren't always your best option You need to act smart And be resourceful Fuse boxes can be disabled Car alarms triggered You can even inflict death from above Exploit your environment to confuse the enemy And gain the upper hand As for your arsenal It's never been more diverse Or lethal With an array of pistols Assault rifles And shotguns All customizable Depending on the mission at hand And if you're seeking a more high-tech execution Then there's a variety of gadgets and explosives on offer To suit all destructive inclinations Have no doubt, Raven Your targets will be extremely well guarded And often you'll need to employ a range of techniques to come out on top Sometimes that means infiltrating enemy lines By activating the Falcon drone You can scout out a command post And tag all potential hostiles Silent takedowns are your best bet If you can get close enough Throwing knives Gas grenades And even the tactical bow Are ideal for a stealthier approach But you needn't be alone in the wilds of Kuwama As a strategically placed turret gun Can prove a deadly ally Missions can be completed in a variety of ways With a series of rewards for completing all objectives Unlock new equipment Upgrade your skill set Manipulate your surroundings The approach you take Is entirely up to you And when you finally reach your contract Take your time You should only need One bullet Become the ghost warrior Abertura